Música Relaciona o FOLIN-SASAN, nebeda-daun e sae, liu-liu bebidas no açucaradas e a mercado no supermercado Sira, membro do Parlamento Nacional, uso governo no instituição relevante Sira, atuvalo fiscalização, bapreço Sassan, nune empresário Sira, labelle haçae folin Tuir Sira, nyehacarac, tamba seifo impacto bapouki Xirne Moris. Deputado Bankada Fretlin Antonino Bianco Hactuir, empresário noloza Sira, começa a aproveitar oportunidade atuhaçae preso Tuir Sira, nyehacarac, wangira Parlamento Nacional, debate OGE, hodihasai tasa bebidas Sira. Presente Comissão D acompanha situação depois de aprovação orçamento 2023. Nyehacarac, agora negociante Sira, Lodacira começa a aproveitar oportunidade atuhaçae preso e oi 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 oi. O Simeone, tuime tamo ia 1 de janeiro. Significa que sasans, ternibé, que tamo uloxinha, labelle, atuhaçae, unha preso. Mas é bem, sira idide que me secalo nyeh, nyehacarac, inlorong neneh, aree preso neneh, aumenta idide que me secalo se nyeh. O Simeone, tu fui intama, em 2023, nyeh, duum, bauimato, aplica taça, ba-sehanebe, que producção, sasans e funyato tamo. Mas é bem, lausa sangra tutu. E tem uma tenecata que é bem, que afeta para a saúde dian, a nessão, mas midar ou coca-cola, ou, é bem, dianbe, minima kalem ser, nebe, que asa, o impacto saúdi ser, nem é que asa ajetaça. Mas é bem, né, quando ida, importação, não é bem, que mai, deste, iha, zaneiro, a rua. Mas asa sangra, não é que ele, tamo até antes, tina uloxinha, né, se dá o pele, a saia preso. Mas é preso, e de agora, né, quase preso, bato tutu, a tua saia. Também é que, governo, o seu ministério financeiro, puxou na instituição competente, atuvelta a lo, inspeção, vai, a lo, inspeção, durante a saia, fulina, narnar de. Além de deputado David Dias Jimenez, mas preocupa o fulina bebidas no asukaradas, nebe, saemakas, liu-liu, iha, mercado no supermercado. Bate, fenomeno, idê, nebe, ita, tem que buka, nene, interpretação, kala, o, insa. Tem que buka, solução. Ita, labelo, kusik, dite, de, gata, fulina, saia, o, nabe, ita, mos, nono. Ita, tem que, ali, afale. També, ita, ita, ema, balun, la, consegue, anessa, bahasa, iner, neshe, cara, que le, tem, menjangkau, la, consegue, iha, aceso. Ita, labelo, kusik, watsir, nene, sané. Iha, no, inka, tak, ita, baut, siramai, kualian, sané. Amimos, preocupa, hela. Parese, mi, ke, asukar, embe, unu, quarenta e tal dolar, saia, falen, uuitenta e tal dolar. Ida, ne, preocupa, tetebis. May be, ida, nemos, buat, ida, fali, kata, buat, ida, be, asukar, alun, la, dundiak. Ami, tenta, atukualia, ho, universidade, para hal pesquisa ida, sa, ha, ha, maka perjudica, perjudicia, tetebis. Deputado Nemos, usubah entidade hotu atau servis suamutuk ho dibuka solusong bafolin sasan nebeda daung nesai nune, labelo, impak tuba komnidade ke konsumidor sirah. Agustin Yunda Costa, ZMN.